E aí galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo sobre o jogo Nether Pra quem não viu ainda o primeiro vídeo, vou estar deixando o link na descrição do vídeo Pra vocês entenderem como é o jogo, que lá eu estarei explicando como é o jogo Agora simplesmente vou entrar no server, vou tentar sobreviver aos Nether E é isso aí galera, um abraço a todos que estão sempre curtindo aí meu canal Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal aí, vai me ajudar bastante E é isso aí, vamos lá Deixa eu apertar aí, vamos ver minhas skills Tô nível 18, 19 galera Primeiro vídeo tava nível muito baixo ainda Então eu já joguei muito esse jogo, agora já tô ligado como é que é as coisas E é isso aí, eu vou tentar matar esse bicho do demônio aqui Tô com uma 12 na mão, examinar aqui Isso aí é a história do jogo Vou tentar matar aquele bicho aí sozinho O bicho, ele é um dos bichos mais foda de matar, mas Eu vou tentar, deixa eu só me equipar aqui Botar essas coisas nos números Para eu poder usar mais rápido E é isso aí, cadê o bicho? Tava aí voando, caralho Botar aqui, demônio Demônio da porra, escutando ele Olha ó, vocês podem escutar também Como é que eu vou subir nessa porra aí? Ah, tenho que passar pro outro lado aqui Ah, meu Deus Então, ele é um jogo de sobrevivência E é isso aí, cara Você tem que ir atrás do que você precisa Minha safe tá cheia de arma Depois, logo logo, eu já Quando eu chegar na safe Eu vou mostrar a safe pra vocês como ela é E eu sou muito burro, acho Ou achei um bagulho aqui Vamos ver o que que é Hum, munição 9mm, eu só adoro E eu não ainda descobri como eu faço pra subir nessa porra aí Tentar subir aqui Hum, caralho Isso vai ver por onde, cara? Ah, vamos deixar aquele zumbi lá Aquele Nether Desculpa-se pelos zumbis Por causa que eu tô Acostumado com Infestation No meu canal tem vários vídeos Sobre Infestation, Point Blank, Nether Desse Top Inland Que é um jogo que estão lançando Achei em bandagens Tentar subir aqui Vamos ver o que que eu tenho aqui em cima Não tem nada Eita, caramba Quero um bicho, quero um bicho, galera Pra ganhar XP Que nem muitos dizem E tal Avast pegando aí, ó Uma atualização De sua versão do Avast Antivírus está disponível Não quero, obrigado Ai, ai, ai Vamos ver Vamos ver Cadê os bichos Esse jogo Ele é de sobrevivência Mas ele Tipo Os bichos Eles É poucos bichos Entendeu Só que os bichos que tem É foda de matar Tipo Eles São bem resistentes E tal Bom, galera Eu cheguei na safe aqui, ó Tava do lado dela Não tinha visto Safe zone Eita Tem um playerzinho aí, ó Olha aí, amigo Ó, ele não é da minha tribo Se basta aqui Eu não posso bater nele Eu, idiota Não vi sua arma aí É Pegar minha sniper aqui Você vai ver se eu basta Botar um Uma arma aqui Vamos ver Vou botar essa Essa M4 mesmo Aqui na mão Lá Vou sair de 12 Ser de 12 Que é a arma garantida Munição eu tenho Mochila Tô com uma melhor Mochila aqui E é isso aí Essa é a minha safe Bom, eu Como vocês podem ter visto Eu aumentei bastante Meu nível Então Perdi Consegui pegar Bastante coisa boa Vou dar um oi Pra esse cara aqui Deixa eu ver Se ele vai me responder Oi, amigo Bom, ele não me respondeu Vou trocar meu chapéu Cansei desse chapéu aqui Ah, agora ele me viu Vou botar esse chapéu aqui Vamos ver se ele vai me dar um oi Oi, amigo Será que ele me deu oi? Não Seu bosta Então, galera Eu vou tentar dar uma pesquisada E ver se eu acho Alguma coisa Aqui, ó Eita Vou perto de fazer essa missão aqui Vou levar ela Pra outra safe Hum, vamos lá Então, galera Quem tá gostando do vídeo Quem não conhece esse jogo E tal Eu vou tá deixando O link na descrição do vídeo Ali do meu Facebook E da página do Sem Rumo Entendeu? Aí vocês podem entrar lá Quem dá uma força na página Lá Na página não No grupo Desculpa aí É um grupo que a gente tem no Face Lá a gente tá postando vários Várias fotos Vários vídeos engraçados De vários jogos Por exemplo Tem a galera aí Que joga Infestation Por exemplo Quem gosta de Infestation Point Blank É só Entrar aí no RC Ou entrar na página E ficar por dentro De tudo o que acontece Com o Sem Rumo E é isso aí Bora, 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 bora Ó, chama as ambulâncias Aqui, vamos ver O que é isso aqui Hum, nove milímetros Boa Eita porra Esse zumbi é muito chato Cara, ele grita E ele chama Todos os zumbis Que estão perto dele Cadê? Vem aqui Sai Deixa Deixa Eu consegui matar ele rápido Assim Por causa que eu tenho Skill de mili Entendeu? Senão você precisa Dar altos pancadas nele Eita porra Eita Bugou fora aqui Então galera Esse jogo Esse jogo ele tá Ele tá bastante Com muitos players Por causa que ele tava na promoção E É um jogo da Steam Então se você botar lá Vai tá Não vai tá muito caro não Agora o jogo Ele tá com preço razoável Você pode comprar ele E jogar comigo Tá zumbi feia da puta Vem aqui que eu vou te dar um tiro Cadê? Ai Filha da puta Nasceu atrás de mim Lixo Bom galera O jogo ele é Bem criativo Ele é Gosto mesmo desse jogo Como vocês podem ver Eu tô sempre Criando vídeos Eita porra Aqui é o lugar mais sinistro Que tem pro cara entrar É um lugar desses aqui De arma na mão Aí ó galera Achei comida cara Comida boa Tava precisando O que que tem esse buraco aqui? Eita porra Eu caí aonde? Caralho Fiquei preso é isso? Meu Deus Pra onde eu vou? Voltei galera Bom Como vocês podem ver O caminho é muito Eita caralho Que porra é essa? Ai Sai daqui Caralho Eita Tem mais um Vai tá atrás dessa parrete aí Deixa eu pegar essas coisas aqui Vou vazar Munição de 12 Caralho Veio Olha aí ele Que tá bugar ele Vamos Vamos Vem Não vale Não vale Ai Tá tomando dano Eu não sabia da onde Caralho Que túnel do sinistro Cara Sub solo da porra Eita caralho Mais um Mais um Caralho Ela tá ficando sem bala Ela tá ficando sem bala Não consigo mais sair dessa Demônio Haha Seus idiotas Matei todos vocês Seus escrotos lixo Caralho Não sei pra onde eu vou Tô perdido no meio de um túnel Aqui Caralho Embaixo da safe Vou tentar subir aí Pra ir pra safe Galera Então galera Quando eu chegar na safe Eu volto E aí galera Voltei Bom Como vocês podem ver Eu consegui sair do túnel E a safe está infectada Então eu tô fudido Entendeu Tô fudido Cara Quando essa safe Tá infectada Eu tenho que salvar A safe No caso Senão ela fica mais Meia hora Infectada E eu não consigo fazer Nada dentro dela Só que aqui Há muitos players Eu vou Tentar salvar Safe Então Pra Eita Tentar né Galera Me custa tentar 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 Tô vendo nenhum player Eu vi alguma coisa Descendo voando E é Um player E ele tá Ajudando A Eu não vou matar ele Ah Filha da puta Bom galera Ele me matou E eu vou voltar E eu vou matar ele E eu vou voltar e vou matar ele E eu vou matar a sua Que essa Para ele Eu vou matar ele Veja Eu vou matar ele E eu vou matar ele Deja Obrigado.